Boa noite a todos, quero dar as boas-vindas, desejar a todos um colóquio muito frutífero e prazeroso para todos vocês. O colóquio é o nosso evento mais importante aqui no IMPA, no nosso calendário. Para quem não sabe, não é por acaso que essa é a 32ª edição, é que ele vem acontecendo desde 1957. O primeiro colóquio aconteceu em Poços de Caldas, de 1 a 20 de julho de 1957, e teve a participação da comunidade brasileira quase toda. Eram 49 participantes. De nove instituições. Havia um pequeno número de mulheres, mas não desprezível, inclusive a Marília Peixoto e a Elza Comidi, que foram as duas primeiras doutoras em matemática no Brasil, participaram nesse primeiro encontro, estavam entre esses 49. Hoje pela manhã, a Sueli, eu perguntei, ela me disse que nesse colóquio aqui nós temos mais de mil inscritos, e isso nem sequer é o recorde. Nós vimos alcançando bem mais de mil já há várias edições. E esse crescimento em números crus, traduz também o crescimento que a matemática brasileira teve quantitativo e qualitativo nesses anos. e que se reflete também na renovação que eu noto a cada edição do colóquio, novas caras, caras jovens também, que é um prazer receber aqui no IMPA. Eu vou passar a palavra, para começar, a Nancy Garcia, que é a coordenadora do colóquio, e no final eu digo mais algumas palavras. Bom, boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que eu dou as boas-vindas a todos vocês para participarem nessa 32ª edição do Colóquio Brasileiro de Matemática. Certamente os participantes do colóquio é que fazem com que essa seja a reunião mais importante da área no Brasil. Então, é a razão de ser do colóquio, são os participantes do colóquio. Como disse o Marcelo, eu tinha colocado, hoje, pela manhã, tinha 1.008 inscritos, e a gente teve mais algumas inscrições, vindos de todo o Brasil e do exterior. Bom, durante uma semana, a gente vai ter uma semana de atividades intensas, onde se juntam pesquisadores júniors, novos, jovens, pesquisadores senhores, professores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação. Eu vi alguns alunos de ensino médio até. Nessa semana intensa, a gente divide, a gente divide conhecimento, a gente divide experiências, a gente aprende coisas novas, estabelece colaborações. Uma das coisas que a gente tem que lembrar, principalmente quando é aluno, é que a gente tem que fazer o networking da gente. Essa é uma ótima oportunidade de networking. E, quem sabe, a gente termina aquele artigo, que os colaboradores da gente estão por aqui. Eu acho que o colóquio de matemática, ele é especial, porque, de todas as reuniões que eu já participei, ela é mais acessível a alunos, principalmente aos alunos de graduação. Isso permite fomentar a vocação desses alunos. O meu primeiro colóquio de matemática foi em 1983, em Poços de Caldas, quando eu era aluna de graduação. E eu me encantei. Eram duas semanas de colóquio em Poços de Caldas, mas a gente tinha que fazer prova para ganhar o fomento. Então, eu acho que essa é uma boa oportunidade para vocês de desenvolverem colaborações tanto com colegas, alunos, como também com os pesquisadores que estão aqui. Eu gostaria de agradecer para todos que contribuíram para o sucesso do evento. Gostaria de agradecer ao Comitê Científico, que selecionou as palestras, selecionou os minicursos e ajudou na organização. A diretoria do INPA, a todos os funcionários do INPA. Em particular, eu gostaria de agradecer, em nome da Sueli e da Letícia, e todo o pessoal da coordenação de eventos científicos aqui do INPA. Sem eles, isso teria sido uma tarefa impossível. Eu quero agradecer em especial a Deise, que tem me ajudado muito. As agências financiadoras, FAPESP, FAPERG e as FAPES em geral, o CNPQ, a CAPES, e todas as outras agências que, de alguma forma, contribuíram com auxílios individuais. Finalmente, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados por virem, e a todos que virem para gostar do Congresso e da cidade bonita do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada. Passa a palavra agora ao Cláudio Landim, diretor adjunto do INPA. Boa noite. Eu não vou repetir os agradecimentos da Nancy, e vou deixar os que faltam para o Marcelo, para não perder tempo. Quero mencionar duas coisas. A primeira é que o INPA é uma unidade mista internacional do CNRS, e isso permite a todas as instituições brasileiras convidarem pesquisadores franceses para passarem seis meses a um ano em suas instituições. Esse acordo só tem beneficiado até agora ao INPA, que recebe anualmente de dois a três pesquisadores. Então, eu convido todos vocês que têm colaboradores franceses a utilizarem a UMI para trazerem franceses às suas instituições. Queria mencionar dois pesquisadores do INPA que faleceram nesses últimos meses. O primeiro, Maurício Peixoto. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando eu tenho a impressão que o Marcelo solicitou ao Henrique Pujalso que fizesse um volume com os principais artigos do Maurício. Então, o Henrique foi ao Maurício e perguntou para ele, pediu para ele selecionar alguns artigos para aparecerem nesse volume. E a resposta do Maurício, que na época tinha 94 anos, disse, olha, espera um pouquinho, porque eu estou terminando um artigo agora que merece aparecer nesse volume. Então, esse era o Maurício. E o outro pesquisador que foi muito importante na minha carreira foi o Barry James. Eu, na época, fazia graduação na PUC, gostava muito de álgebra, pensava em fazer álgebra, e aproveitei um verão para fazer um curso de introdução à probabilidade aqui no IMPA, que foi dado pelo Barry James. E foi nesse curso que eu descobri a probabilidade, já acabei me tornando probabilista. Depois, segui o livro do Barry James, que está na coleção Euclides, fiz todos os exercícios do livro, e foi assim que eu dei os primeiros passos em probabilidade. Então, queria aqui também lembrar ao Barry James. Então, obrigado. Espero que vocês aproveitem todos esse colóquio, como todos os anteriores. Passa a palavra ao professor Carlino Lavoine, presidente da SBMAC. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui na mesa, representando a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Eu gostaria só de destacar duas coisas. Uma que a Nancy já tinha falado, a importância do colóquio como uma oportunidade de contato com outras pessoas, de pessoas que pensam diferente com a gente, com experiências diferentes, com formações diferentes. Não deixem de aproveitar essa oportunidade, porque, em um evento como esse, a gente tem a chance de estar em contato com um pesquisador de renome internacional, ou de nacional, diferentemente de você tentar bater a porta da sua universidade. Então, é num momento como esse que a gente tem essas oportunidades e eu acho que não podem ser desperdiçadas. A outra coisa é agradecer a todo o comitê organizador, em especial a Nancy, a minha colega lá da Unicamp. Para quem não sabe, além de ser a organizadora, a presidente do comitê organizador, ela é a pro-reitora de pós-graduação da Unicamp. Então, com essa tarefa já super... Toma todo o seu tempo. Eu não sei como é que ela arranja o tempo para, de maneira tão competente, ainda organizar esse colóquio. E de porta sempre aberta lá na Unicamp. Então, parabéns à Nancy, a todo o comitê organizador. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Professor Paulo Piccioni, presidente da SBM. Caros colegas, pesquisadores, alunos, professores, amigos, eu fico honrado em dar as boas-vindas a todos vocês nessa 32ª edição do Colóquio Brasileiro de Matemática em nome da Sociedade Brasileira de Matemática. O evento é hospedado nessa belíssima estrutura, que é o IMPA, que é o Centro de Excelência Brasileiro para Matemática. Então, eu gostaria de agradecer à administração do IMPA, que é representada aqui pelo diretor, o professor Marcelo Viana, pelo diretor adjunto, Claudio Landin. Muito obrigado a vocês. Vocês providenciaram uma excelente infraestrutura e também uma equipe organizadora extremamente eficiente. Eu gostaria de lembrar que, a partir de 2009, paralelamente ao colóquio, a Sociedade Brasileira de Matemática, com o intuito de descentralizar um pouco a matemática, promove a realização também de colóquios regionais da matemática, nas cinco regiões do país, na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E o último colóquio regional foi realizado na região norte, Rio Branco. Estão atualmente abertas as chamadas para os próximos três colóquios regionais, que vão ser na região centro-oeste, na região sul e na região sudeste. E, caso a sua instituição queira se oferecer para organizar algum desses eventos, é só responder a chamada que está na página da SBM. A matemática e a ciência oferecem uma luz brilhante nesse período de um pouco de obscuridade que incumbe na nossa época. E nós temos, como matemática, como cientista, a responsabilidade de sempre apresentar argumentos claros, dados verdadeiros e lógica consistente, digamos, contra especulações de caráter ideológico. eventos como o colóquio brasileiro de matemática providenciam um ambiente perfeito para difundir conhecimento científico e para trocar experiências. Eu desejo a todo participante uma participação frutífera nessa conferência. E também quero lembrar que todos vocês estão convidados a dar uma passada na lojinha SBM, aqui embaixo no térreo, onde vocês encontrarão uma coleção impressionante de obras de matemáticos brasileiros. E muito obrigado a todos. Eu achei muito curioso a Nancy mencionar que o primeiro colóquio dela foi em 1983, o meu foi em 1987, apesar que eu sou mais velho que a Nancy. Mas eu tenho a impressão que se os mais jovens perguntarem aos menos jovens, todos nós vamos lembrar do nosso primeiro colóquio, porque o primeiro colóquio a gente nunca esquece. E isso é um pouco o reflexo da importância que o colóquio teve e continua tendo no desenvolvimento da matemática brasileira. Eu acho que se tivéssemos que escolher uma data para marcar o início da nossa matemática, aqui seria exatamente a data da celebração do primeiro colóquio, pela importância que ele vem tendo ao longo dos anos, primeiro por trazer, por nos juntar todos aqui a cada dois anos, que nos permitiram um contato e aos mais jovens um acesso à informação, às últimas novidades da área, e também pelo papel que o colóquio teve na produção de uma literatura matemática em língua portuguesa. Porque lá na ocasião da organização do primeiro colóquio, foi criada uma regra que é mantida de forma rigorosa até hoje. Todo o curso do colóquio tem que ter um livrinho. No século XXI, o livrinho agora está virando PDF, mas não deixa de ser um texto disponível para os alunos. E, se vocês olharem os livros de matemática de autores brasileiros mais bem-sucedidos, praticamente todos começaram como notas do curso do colóquio. Então, isso foi mais uma contribuição importantíssima para esse crescimento da nossa matemática que nos trouxe até aqui. E o nosso papel nesse momento é dar continuidade a essa tradição. É isso que estamos fazendo aqui essa semana, realizando o colóquio, e continuaremos fazendo. E, para vocês, a tarefa é tomar o lugar desses matemáticos, dos quais o Cláudio mencionou muitíssimo bem aqui, dois grandes matemáticos que contribuíram muito para a matemática brasileira. Aproveito para mencionar que o professor Maurício Peixoto vai ser homenageado aqui no dia 13 de agosto, com uma série de palestras sobre o trabalho e a vida dele. Quem puder estar presente é extremamente bem-vindo, se não puder estar presente, vai haver transmissão simultânea e gravação das palestras sobre uma figura tão singular como foi o Maurício na nossa história. Então, eu estou passando um dever de casa para vocês. O dever de casa é fazerem matemática e carregarem essa tradição nos anos que se seguem. E, como o Cláudio falou que eu tinha que fazer os últimos agradecimentos, eu vou estender o agradecimento ao apoio de todo o pessoal do IMPA. Por trás de um evento como esse, há um enorme esforço voluntariado de muitos colegas, o protagonismo da coordenação de eventos científicos, liderada pela Sueli Lima, que já foi mencionada aqui, mas também o pessoal da multimídia, que está filmando a gente e transmitindo para a internet, o pessoal da informática, que possibilitou a infraestrutura que nós estamos utilizando para divulgar a programação, expostas, etc. E, de uma forma geral, em um evento como esse, todo o IMPA se envolve. Então, fica aqui o meu agradecimento. Mas o meu agradecimento maior, evidentemente, é a todos vocês por terem vindo, por estarem aqui participando nessa velha tradição brasileira, que é o coloquio brasileiro de matemática. Muito obrigado a todos e vamos curtir. E fica encerrada a cerimônia de abertura. Muito obrigado. Obrigado.